Olá, eu sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil. E hoje, gente, a gente vai começar uma série de dicas. As primeiras cinco dicas vão ser sobre como educar as crianças. Vamos falar sobre isso? Oi, meus amores! Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, dê alerta neste sino. A gente pode estar junto no Instagram, no Facebook, no TikTok, pelas plataformas de música no podcast e também pelo aplicativo. E lógico que podemos também estar juntos pelo nosso querido curso online, que tem duração de um ano. Nós vamos fazer uma caminhada linda na transformação da dinâmica da tua casa. Eu queria colocar hoje para vocês cinco dicas sobre como educar os nossos filhos. Se a gente cuidar dessas cinco coisas, a chance de a gente estar caminhando numa boa direção é enorme. A primeira delas, gente, é um dia de cada vez. É o entender que este processo de educação acontece no caminho. E a cada dia nós temos a oportunidade de dar alguns passinhos. Às vezes, a gente cai no equívoco de achar que eles já deveriam saber, nós já deveríamos ter ensinado. E isso, gente, nos retira do caminho, porque isso começa a atender a expectativa dessa centralidade que eu tenho dentro de mim e acaba que, por quê? Frustrando essa expectativa, eu acabo, ao invés de usar a oportunidade de aprendizado, eu acabo, sabe o quê? Me distanciando dessa oportunidade, por conta da frustração e da centralidade. Então, entender que a vida é essa, todo dia, um dia de cada vez, existem inúmeras oportunidades de aprendizado, vai fazer com que este processo de educação se torne o que ele é, processo. e vai fazer com que a gente possa aproveitar todas as oportunidades dentro deste processo, certo? Dica dois, todos estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo nesse processo a lidar com as nossas próprias emoções enquanto adultos, a lidar com as nossas expectativas que, muitas vezes, atrapalham sim e retiram do processo de aprendizado, mas as crianças também estão aprendendo. Então, quando eu uso nesse um dia de cada vez a oportunidade do aprendizado que se apresenta, na realidade, com todos os desafios que ela também nos apresenta, nós vamos usar dessa situação que deu certo ou deu errado como oportunidade de aprendizado. E quando eu entendo que eu estou vendo essa criança aprendendo a ir tomar banho, aprendendo a se dizer não, aprendendo a gerenciar os próprios desejos, quando eu entendo que eu também estou nesse processo de aprendizado, que a gente vai ver nessa lógica do todo mundo está aprendendo, é surgir mais compaixão, mais misericórdia nesse caminho. Eu consegui entrar com acolhimento e compreensão para esse momento que você está vivendo. Dica três, de novo e de novo e de novo, persista, persista. E para eu entender o tamanho da persistência, do quanto eu preciso ser, se semear constante na vida dessa criança, basta, gente, a gente prestar atenção em quantas vezes você precisa cuidar das mesmas coisas. Como? Coisas básicas e estruturais da vida. Eu preciso cuidar da minha emoção todo dia, porque se eu não cuidar, vou fazer bobagem. Eu preciso cuidar da minha alimentação, do meu corpo. Isso é uma rotina, isso é algo que faz parte da realidade da vida. E nesse processo de educação, nós estamos ensinando nossos filhos a saírem da lógica da centralidade, de só fazerem o que querem, de bem-estar imediato e aprenderem a fazer o que precisa. E o que precisa é preciso todo dia para que a gente possa experimentar um bem maior que esse lugar de bem-estar imediato jamais vai trazer. Então, ao invés da gente pensar pela expectativa, a gente vai para esse lugar do Ai, mas de novo eu tenho que falar sobre se está precisando de novo, é de novo. E usa dessa oportunidade do de novo para usar como oportunidade de aprendizado para que essa criança entenda exatamente o que ela precisa fazer e o que ela precisa cuidar e o quanto vale a pena cuidar. Aí a gente pode usar o ou você, aplicar consequências para que ela perceba o desconforto desse bem-estar imediato, do descuido com coisas importantes da vida e para que ela perceba o bem maior de cuidar do que precisa. O quanto isso faz com que a vida se torne cada vez mais fácil e mais fluida. A dica quatro que eu queria dar para vocês talvez seja uma das mais desafiadoras, porque a dica quatro é você fazer um estudo profundo dentro do teu coração de quais são os seus princípios e valores norteadores. Porque muitas vezes, quando a gente entende esse aprendizado dentro da gente, isso significa que eu também estou me dizendo não. Eu também estou dizendo não para a centralidade de como eu quero que as coisas sejam e também estou me colocando submetida a valores e princípios que eu também estou aprendendo a seguir, que eu também estou aprendendo a ser. Então, isso é um ponto importante, porque caso a gente não cuide desse aspecto, a gente acaba entrando num espaço de hipocrisia. Eu não aceito o teu desrespeito, mas acabo desrespeitando. Eu não aceito a sua mentira, mas eu posso usar a mentira. Então, princípios e valores norteadores significam que antes de eu vir te educar a respeito dessa experiência, dessa oportunidade que está acontecendo agora, eu também estou num lugar de educação diária no sentido, sim, temos autoridade, nós somos os adultos e nós somos o acompanhante de voo. Porém, eu também tenho essa luta dentro de mim e eu também estou num processo de estar submetido a algo que não a minha centralidade, o meu desejo, o meu bem estar imediato. Isso vai fazer com que a gente traga justiça para o processo de educação, perdão para o processo de educação, porque nós vamos cuidar das nossas atitudes para sermos esse semear de educação a cada oportunidade, um dia de cada vez, usando todas as oportunidades como oportunidade de aprendizado. E a quinta dica, gente, educar esse projeto de uma vida toda é um ato de esperança e fé. E eu queria que você hoje colocasse esse processo nesse lugar, de que nessa persistência diária, de que nessa postura ativa diária de educação, nós estamos nesse um dia de cada vez, nesse trabalho de semeadura dessa terra, com tantas oportunidades e tantas situações que essa criança e nós enquanto família passamos, semeando, esperando do verbo esperançar, que neste processo tudo vá frutificar e florescer. Para que surja, nesses princípios e valores, uma boa postura perante a vida, um bom caráter, uma vontade alinhada ao que é bem, ao que é bom, ao que é maravilhoso nessa vida, cuidando sempre das próprias posturas, tendo a habilidade de lidar com as próprias emoções. Então, a hora que eu ando com essa esperança de que nesse dia de hoje, com todos os desafios que ele tem, que nesse dia de hoje eu estou sim construindo algo que me tem sustentado na esperança dessa construção. E eu não posso deixar de dizer nessa quinta dica dessa relação vertical com Deus, que nos dá sustentação para os momentos mais difíceis e descanso na fé de que esse processo está acontecendo todos os dias, a todo minuto, não pela nossa própria força, mas sustentados no amor que nos amou primeiro. E que através desse amor que podemos ser na vida dos nossos filhos, nós possamos acompanhá-los nessa construção. Para que esse coração inicialmente desalinhado, cheio de desejo, aprenda a amar a Deus sobre todas as coisas, aprenda a amar o próximo como a ti mesmo, aprenda a importância de se fazer boas escolhas porque as consequências existem, aprenda a se dizer não para o que não é bom, aprenda a verdade, a honestidade, a integridade, a bondade, a nossa capacidade de escolha para que a gente possa cuidar de quem somos por onde formos e por quem eles serão por onde forem também. Então, o vídeo de hoje foi esse, eu vou vir com vários vídeos de dicas que eu sei que vocês adoram, eu tenho recebido muitos pedidos, mas eu agradeço muito a Deus no meu coração por toda a sustentação nesse caminho, um dia de cada vez. Ficar com Deus, tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe essa ideia. Tchau! Tchau!